A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. A Orla de Tapes, banhada pela Lagoa dos Patos, é um dos maiores bens do município. Na área central, os prédios, que no passado abrigaram engenhos de arroz e por onde passaram o escoamento da produção agrícola do município, hoje estão abandonados e são um dos maiores acumuladores de lixo na área central da cidade. Veja em imagens produzidas por nossa equipe alguns dos prédios que hoje são ruínas. E na sua opinião, demolir ou preservar? Reformar ou limpar? Qual destino deve ser dado para esses prédios? Por quanto tempo eles ficarão na atual situação? A CIDADE NO BRASIL